Vem cá, aqui nessa aula eu vou te ensinar a fazer essas duas montagens aqui. Como pôr essa boca aqui nessa maçã e como pôr esse olho aqui nessa laranja. Tá interessado em aprender essa aula bem incrível, com dicas sensacionais? Então é só ficar comigo depois da vinheta e assistir principalmente até o final. Então, sem mais enrolação, vamos direto pra essa aula que ela tá bem legal. Bom, e pra gente começar o nosso projeto aqui dentro do Fotopi, a gente vai clicar em cima de um novo projeto e a dimensão que eu vou trabalhar aqui é 1080x1080px. É só clicar em criar pra gente ter a nossa página em branco aqui no formato quadrado. E os links pra você baixar essas imagens que nós vamos utilizar aqui nessa aula. Tá aí na descrição, é só você clicar que será direcionado para a imagem. Então é só você fazer o download das imagens aí para o seu computador. Feito o download, nós vamos começar pela maçã. Então é só vir aqui em cima em arquivo, abrir e posicionar. Ir até na pasta, onde está o seu arquivo, selecionar a maçã e clicar em abrir aqui para carregar aqui dentro do nosso projetinho. Aí é só você pegar as âncoras aqui nas laterais e diminuir para o tamanho que você deseja. Eu vou colocar mais ou menos nesse tamanho aqui para trabalhar aqui dentro do Fotopia. Beleza, agora nós vamos inserir aqui a boca. Novamente em arquivo, abrir e posicionar. Seleciona a boca e adiciona aqui na nossa área de trabalho. A gente pode posicionar ela mais ou menos aqui em cima da maçã. Posicionou, é só apertar o teclo Enter para tirar a seleção da nossa imagem aqui. Agora nós vamos precisar pegar a terceira ferramenta aqui do lado esquerdo, que é a função laço ou tecla de atalho L. Com ela selecionada, o que nós vamos fazer? Simplesmente laçar aqui em volta da boca, o mais próximo da extremidade de fora da boca, tá? No caso aí o desenho dos lábios, tá? Então a gente faz uma seleção aqui em volta dos lábios. Não tem problema se não ficar perfeito ou que sair um pouquinho fora do desenho dos lábios, tá? Porque depois nós vamos ainda fazer alguns ajustes para deixar o visual bem mais perfeito. Finalizou, é só soltar, fez a seleção. Depois que está feita a seleção, a gente vai descer aqui no canto inferior direito, nesse item aqui do quadradinho com círculo no meio, que é a função de adicionar máscara de rasterização. Quando a gente clica aqui, é feita essa máscara aqui com essa nossa imagem. Se a gente achar que de repente a boca ficou muito grande aqui, com a nossa camada selecionada aqui na área de camadas aqui do Photopea, a gente aperta Ctrl Alt T para a gente ajustar a transformação aqui dentro. Vou diminuir pouca coisa e posicionar a boca mais ou menos aqui nessa região. Acho que dá para diminuir um pouco mais a boca para não ficar tão grande. Acho que esse tamanho aqui está bacana. Vou só girar um pouquinho ela aqui, vou criar pouca coisa aqui, e dar um Enter para finalizar a transformação. Vou dar um zoom com a tecla de atalho Z aqui no teclado, para ficar próximo aqui da boca, para facilitar o que eu vou fazer a partir de agora. Nós precisamos estar com a máscara selecionada, para você verificar que a máscara está selecionada. Aqui do lado direito, aqui em camadas, a gente tem a camada aqui da boca, mas note que esse quadradinho preto aqui com o contorno da boca em branco, isso aqui é a máscara. Então aqui eu estou com ela selecionada. Se fosse para selecionar a imagem, eu clicaria em cima da imagem. Mas eu quero a máscara selecionada, clicar em cima da máscara. Feito isso, eu vou usar a tecla de atalho B no teclado, que é de Brush. Ou eu posso vir aqui do lado esquerdo, aqui nos menus, e pegar aqui esse pincel aqui. Vou me certificar que as duas cores que estão aqui é o preto e o branco. Se não estiverem na cor preta e branca aqui, nesse quadradinho aqui, você clica aqui na cor e você altera, você coloca o primeiro aqui na cor preta, e o segundo você deixa aqui na cor branca. É só aceitar. E agora nós vamos estipular alguns ajustes aqui do nosso pincel. Botão direito do mouse, aqui a gente tem tamanho e aqui tem dureza, tá? Deixa a dureza aqui no zero, tá bom? E aqui em tamanho você ajusta o tamanho do pincel aí para a sua necessidade. Eu acho que esse tamanho aqui que eu coloquei de 80 pixels vai ser mais que suficiente aqui para esse projeto. Aqui em cima, onde tem opacidade, eu vou colocar aqui com 30% e vou dar um OK. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou apagar as extremidades aqui da minha imagem, até ficar com a sensação que a boca está desaparecendo e combinando com a maçã ali no fundo. Então é só a gente ir pintando aqui bem as laterais, bem no cantinho ali, e passando aos poucos que a gente vai tendo essa sensação aqui, ó, de que vai fazendo a combinação da foto da boca que está por cima com a maçã que está por baixo, porque essa boca que foi escolhida aqui é uma boca bem vermelha, bem próximo da tonalidade aqui dessa maçã. Então a gente vai clicando, puxando ali aos poucos, com paciência, porque trabalho de manipulação, de composição, sempre exige paciência, cuidado, carinho, atenção, para que a gente tenha um bom trabalho no final. Então a gente vai passando aqui para dar essa transparênciazinha aqui das extremidades para chegar no resultado que a gente precisa, tá bom? Então aqui, estou chegando mais ou menos perto do resultado que eu quero, mais ou menos assim. Aqui, perceba que de uma certa maneira o dente quase que desapareceu aqui, eu acabei invadindo um pouco aqui, então eu preciso restaurar essa parte. Com o meu pincel ainda selecionado, eu vou apertar a tecla X, que a gente faz a inversão das cores que estão aqui, pois a cor branca é o que vai fazer que a gente restaure. Aí eu vou diminuir só um pouquinho o tamanho do pincel aqui, para que eu possa pintar aqui essa área aqui para restaurar essa região aqui da boca, que eu preciso um pouco mais de nitidez nessa região aqui. Ficando mais ou menos assim esse resultado. E também aqui desse outro lado também, para trazer mais nitidez aqui do contorno da boca. Só aperto o CTRL 0 para ver o nosso trabalho, ele ficou assim. Então essa aqui é a nossa montagem aqui da boca, compondo ali a maçã. Lembre-se que o Photopea é muito parecido com o Photoshop, para a gente não perder esse arquivo, porque ele não vai ficar salvo online. A gente vem aqui em cima em arquivo, salvar como PSD, escolhe a pasta onde você quer salvar, dá o nome do seu arquivo e clica em salvar. Então ele vai salvar o arquivo PSD no seu computador. Caso você já queira salvar esse aqui como imagem, é só vir aqui em cima em arquivo, exportar como, aí você escolhe PNG ou JPG. Eu sempre aconselho exportar como JPG, que gera um arquivo um pouco mais leve. Se fosse ter alguma transparência, você exportaria como PNG. Aqui não precisa fazer nenhum ajuste, é só clicar aqui em salvar. Escolhe novamente a pasta que você quer salvar, dá o nome para o seu arquivo se você quiser. Então é só salvar e você vai salvar isso aqui como um JPG. E agora nós vamos para a segunda parte desse vídeo, que é colocar o olho na laranja. Se você estiver gostando desse conteúdo, deixe seu like aí para fortalecer, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Considere se tornar um membro aqui do canal, clicando aí no botão seja membro, porque eu vou compartilhar esse arquivo com os membros do canal. Mas se você quer de fato apoiar que eu traga mais conteúdo de técnicas avançadas, de composição, montagem, utilizando o Fotopia ou o Canva, cuji te enviar um Pix para esse QR Code que está aparecendo aqui, pois dessa forma você colabora e contribui para que eu possa trazer esse conteúdo para você, beleza? Então de volta aqui no Fotopia para a gente fazer a segunda composição, a gente volta aqui em cima em arquivo, novo, novamente 1080x1080, clica em criar. Vamos agora trazer a imagem da laranja e também do olho. Então arquivo, abrir e posicionar, vou trazer a laranja aqui para dentro, vou ampliar ela um pouco mais, vou deixar ela bem centralizada aqui na minha imagem, acho que nesse tamanho aqui está ok, dou Enter e agora vou trazer também o olho, trazer o olho aqui para dentro também, vou diminuir ele mais ou menos que ele fique caiba aqui dentro da minha laranja, acho que esse tamanho aqui está ok e dou Enter. Nessa segunda etapa eu vou ser um pouco mais direto, pois tudo que eu fiz na primeira etapa vai se repetir aqui. Se você ficar perdido com algumas coisas que eu estou fazendo aqui, acompanha de novo na primeira etapa, tá? Eu apenas vou acrescentar outras duas dicas ao final dessa etapa. Então beleza, estou aqui com o olho selecionado, vou pegar novamente a ferramenta de laço e vou laçar aqui em volta do olho para que de uma certa maneira os cílios sobrem aqui também um pouquinho da pálpebra. Não vou pegar aqui a sobrancelha, só a parte da pálpebra. Selecionei aqui, vou vir aqui embaixo novamente para criar uma máscara desse olho. Estou notando que o olho ficou maior que a laranja aqui, então vou apertar Ctrl Alt T e vou diminuir aqui um pouco para que ele caiba exatamente aqui dentro da laranja. Acho que esse tamanho aqui é um pouco menor e aqui, beleza. Estou com a minha máscara selecionada, tecla de atalho B no teclado, vou dar um zoom aqui, vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do pincel, vou certificar que o meu pincel esteja no preto, aqui ele está no branco, então vou apertar a tecla X para inverter e agora vou refinar as arestas aqui para dar uma transparência ali para que a gente possa fazer a composição. Aí você talvez vai estar perguntando, Rodrigo, esse aqui não está ficando legal como o outro, porque o outro a boca era vermelha, estava combinando muito bem com o fundo. Agora esse olho aqui não está ficando legal com a laranja, a laranja embaixo é bem amarela e o olho aqui tem cor aqui de pele, está mais esbranquiçado. Como é que você vai chegar no resultado bacana? Calma aí, gente, a gente vai então aqui só suavizar as arestas, como vocês estão vendo aqui, a gente vai passando aos poucos aqui até desaparecer, não ficar nenhum sinal de extremidade aqui do recorte para que a gente possa trabalhar em cima. Então essas serão as outras duas dicas que vocês devem ficar comigo aqui para compreender. Então chegando aqui no final dessa separação, vamos aos ajustes. Primeira coisa, eu já identifico que essa parte aqui de baixo, ela tem bastante luz, ela tem uma iluminação, ela está mais clara que a própria tonalidade da laranja, mesmo que essa aqui fosse amarela, que teria uma tonalidade mais clara que a da laranja. Eu preciso escurecer essa parte de baixo. Então para isso eu vou vir aqui embaixo, nesse círculo dividido ao meio, que é a área de filtros aqui do Fotopia, e eu vou escolher aqui a função níveis. Então vai abrir aqui as propriedades de níveis. Antes de eu fazer qualquer ajuste aqui de níveis, eu vou vir aqui embaixo, onde tem essa setinha aqui, que indica máscara de corte, para que o filtro ou os efeitos sejam aplicados apenas em cima aqui do olho. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma escurecida aqui na minha imagem. Então aqui embaixo eu tenho essa área aqui, esse gradientezinho, onde o lado preto para a direita eu clareio as áreas escuras, e o lado branco para a esquerda eu escureço as áreas claras. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou escurecer um pouquinho as áreas claras, para ficar até próximo ali mais ou menos de um tom que esteja de acordo ali com o fundo. Eu acho que mais ou menos aqui ele não fica com tanto brilho quanto a laranja ali no fundo. Beleza. Só que não vai ficar assim, pois eu escureci o olho todo de uma vez. Então eu vou clicar aqui em cima da máscara, desse filtro que eu acabei de colocar, e vou apertar o comando Ctrl I de igreja, para fazer uma inversão dessa camada. Vou usar novamente a tecla Atalho B no teclado para pegar o pincel, só que nesse caso aqui eu vou fazer a inversão, ao invés de estar com a cor preta, eu preciso que está com a cor branca, então aperto X no teclado, porque agora eu vou colorir, ou melhor dizendo, eu vou pintar essas regiões aqui na parte de baixo do olho aqui, que eu quero que fique mais escuras, tá? Então a gente vai fazendo isso com essa parte aqui de baixo, para escurecer. Calma que ainda a gente não chegou na parte de colorir esse olho, para que ele fique com a tonalidade laranja da laranja de baixo. Então apenas vou escurecer essas partes que estão mais claras aqui embaixo, tá? Não vou entrar nessa partezinha de dentro aqui do olho, só mesmo aqui nessa parte da pele que estava mais clara. Bom, para mim está ok. Agora nós vamos acrescentar um outro filtro aqui, para a gente fazer alguns ajustes de tonalidade. Então a gente vai vir novamente aqui no círculo dividido ao meio, para pegar um filtro. Nesse caso será a opção cor seletiva. E novamente como nós fizemos com o filtro aqui do níveis, a gente vai clicar na setinha aqui para baixo, para que os ajustes aconteçam apenas na camada aqui do olho. Então note que aqui, nesse campo de cores, tem várias configurações. Nós vamos escolher a parte neutral. Os tons neutros são as cores que estão ali no meio do caminho, entre a parte mais clara e a parte mais escura, que é onde se encaixa essa tonalidade aqui de pele. E nós vamos fazer alguns ajustes aqui, de ajustes de cores, para chegar na tonalidade da laranja que está embaixo. Eu vou tirar um pouco aqui do ciano, para que a minha imagem fique mais avermelhada, não preciso de tanto ciano ali. Vou subir aqui o amarelo, para levar até próximo da tonalidade da laranja que está ali embaixo. Acho que até mais ou menos esse tom aqui está ok. E se eu quiser, eu posso até subir pouca coisa aqui o magenta, só para dar uma avermelhada nessa parte aqui, para ter um pouco mais de contraste. E aqui o preto, acho que eu vou subir apenas uns 3% aqui, para dar uma escurecidinha aqui nos cílios. Aqui no magenta, eu acho que dá para diminuir um pouquinho apenas. Quero que essa pálpebra fique um pouco mais avermelhada. Para mim está quase ok. Mas eu quero que essa parte aqui do olho se mantenha também no verde que estava. E onde está essa bola do olho aqui, eu não quero ficar amarelo, eu quero ficar na tonalidade real. Nós vamos fazer aqui o seguinte, clicar em cima da camada, tecla de atalho B no teclado, para pegar o pincel. Então, a camada aqui está branca, então, eu preciso que o pincel esteja preto, para eu apagar, para que não fique o efeito aplicando em cima da imagem que está debaixo. Então, apertar o X no teclado para inverter, para que ficar a tonalidade preta. Aí, aqui em cima, em opacidade, eu vou colocar em 100%, para que fique mais fácil na hora que for apagando. Então, eu vou pintando aqui, e a cor original vai surgindo nessa área. Então, eu vou apagar apenas a região aqui, próxima aqui do entorno do olho da parte interna. Posso até lembrar um pouquinho a parte da carnezinha, que fica aqui perto da pálpebra, para ficar um pouquinho mais avermelhado, ou rosado essa região. E vou fazendo isso com toda essa área aqui do olho. Assim, a gente traz um pouquinho mais de realismo aqui no olho, com as cores originais ali do olho. Então, a gente acaba tendo esse resultado aqui bem legal. E se acabar escapando, você aperta X para trocar. Aí, você restaura aquela parte que, de repente, você ultrapassou. Aqui nessa região pertinho aqui do cantinho do olho, eu acho que tem imagem de excesso. Então, eu posso voltar aqui na camada da máscara do olho. Com o meu pincel selecionado, eu vou clicar o X para inverter. Vou mudar a opacidade aqui para 20% e vou apagar essa região aqui da extremidade aqui, só para ficar um pouco mais suave. Também dá para pegar um pouquinho aqui no meio, onde tem esses cílios aqui, para que a imagem tenha uma conexão melhor ali com a laranja, só para não ficar tão marcada essa região. Então, eu vou pintando aqui aos poucos, para dar uma sumidinha ali na parte dos cílios. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente faz. Então, para mim, considero que está ok, aperto o Ctrl 0 para ver aqui o tamanho real. Posso fechar aqui as propriedades. E aí, eu tenho a imagem dessa laranja aqui com o olho bem bacana aqui para esse projeto. Aí, novamente, arquivo, salvar como, escolha a pasta do computador, dá o nome para o arquivo e salvar. E para a gente salvar isso aqui com a imagem, é só vir aqui em arquivo, exportar como, JPG, não preciso fazer ajuste nenhum, é só clicar em salvar. Escolha a pasta, dá o nome e salvar. Então, nessa aula, você aprendeu como fazer essa montagem de olho aqui na laranja e essa boca aqui na maçã. Duas montagens, dois efeitos, duas técnicas bem legais. Além de você aprender a controlar um pouquinho as cores ali de uma composição de uma montagem. E talvez você esteja querendo me perguntar, tá, Rodrigo? O efeito é bem legal, mas onde é que eu vou usar esse tipo de coisa? Não faz sentido fazer essa montagem. Para que alguém vai querer uma imagem com a boca numa maçã, um olho numa laranja, ou o nariz numa pera, sei lá? Poxa, pequeno gafanhoto, olha só. Use a criatividade, pois pode ajudar o seu cliente a vender cada vez mais. Vou dar um exemplo de onde isso pode ser utilizado. Imagine que você esteja atendendo uma quitanda, um hortifruti, um supermercado, que tem um setor ali de frutas, ou uma banquinha de feira mesmo, como nesse exemplo que eu fiz aqui. Olha só que arte bacana e chamativa. Tá na boca do povo, as maçãs do Zé, lá da banca do Zé. Não é algo que chama atenção. Imagine você ver isso aqui lá na rede social. É uma campanha, é uma publicação que vai chamar atenção. Ou, de repente, a segunda opção aqui, todo mundo de olho nas laranjas do seu Zé. Se eu tivesse feito, sei lá, uma pera com o nariz lá, poderia falar todo mundo sentindo o perfume das peras do seu Zé. Percebe que é só uma questão de pensar fora da caixa, a gente consegue um resultado bem legal, chamativo, atrativo, que pode ajudar nas conversões do seu cliente. E talvez você esteja louco para questionar Rodrigo, ensina a fazer essas artes aqui porque eu estou vendo o que você fez aqui dentro do Canva. Sim, a montagem eu fiz lá no Fotopia e o restante eu fiz aqui dentro do Canva, sim. Eu até posso ensinar para que você possa aprender a fazer dentro do Canva. Mas eu só vou ensinar se você contribuir com o seu like. Eu quero que esse vídeo aqui tenha uma quantidade bem expressiva de like. Deixando o seu like, você mostra que você está interessado em aprender a fazer essa arte dentro do Canva e eu vou entender, vou compreender e vou trazer essa aula para você. E se essa for a primeira vez que você assiste uma aula de Fotopia e se interessou por essa ferramenta, aqui no canal tem essa playlist aqui que você pode clicar para assistir todas as minhas aulas de Fotopia aqui no canal. Mas se sua dúvida é sobre precificação, quanto cobrar para uma arte, eu tenho uma aula e uma playlist também sensacional que você pode clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui embaixo que você vai aprender uma técnica incrível para nunca mais errar na hora de cobrar aí dos seus clientes. Então é isso, um grande abraço, ficar com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fui!